Opa, beleza, mano? Agora eu vou tirar esses espaços aqui para virar um vídeo só. Então aperto a tecla M ou uso a ferramenta espaçador, tá vendo ali o atalho M, né? Apertar a tecla M e vou puxar todos os vídeos para ficarem juntos ou todos os recortes do vídeo. Então agora eu já tenho aqui 52 segundos. E aí a gente precisa corrigir aquele pedacinho que ficou ruim no corte. Esse gedente não vai ter que sair. Então o que eu faço? Eu aumento o zoom e vou procurar. O não tá aqui, ó. Então com a agulha aqui posicionada, aperto Shift R para cortar, seleciono esse pedaço que eu não quero, aperto a delete, tecla M, puxa e encosta. Vamos no início e ver como ficaram nossos cortes. Infelizmente o bruxismo tem se colocado para a população como é apertar de dentes, é o ranger de dentes. Mas tem uma causa, a causa específica não é o estresse, essa ansiedade como tá na moda hoje. Não, não. Aí ficou dois não, tá vendo? Então eu tenho que tirar o segundo não aqui. Então vamos aumentar um pouquinho mais o zoom. Vamos ver, vamos deixar só um não. Essa ansiedade como tá na moda hoje. Não, não. Aí cortar daqui pra frente. Isso é século XX. Não, não. Eu clico, seguro e arrasto a agulha pra ouvir o que eu quero, o que tá passando na linha lá. Não, não. Isso é século XX. Não, não. Não, não. Provavelmente por aqui. Com a ferramenta de seleção, seleciono o clipe, Shift R. Seleciono o que eu não quero e aperto o delete. Tecla M, move. Então vamos ver como ficou a passagem aqui. Moda hoje. Não. Isso é século XX. Nós estamos no século XXI. Feitos os cortes. Diminuir o zoom aqui. E agora eu vou salvar o projeto e vamos começar a fazer a edição propriamente dita. Nessa primeira parte a gente só cortou o que a gente precisava pra fazer o vídeo. Agora nós vamos fazer as montagens. Tchau. 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 Tchau.